Inquietação. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é como o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente, em sua própria tarefa, a maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo o quanto puder para não reincindir neles, mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vista de criatura incompleta quanto você mesmo, no educandário do mundo. Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Se você almeja situações que, presentemente, não consegue alcançar, faça o melhor que puder, onde estiver e, sem dúvida, trabalhando sempre. Você atingirá o lugar que deseja. Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque, servindo, você conseguirá esquecer-se. E, ao esquecer-se, no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. André Luiz, Psicografia de Chico Xavier E, ao esquecer-se, no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem.